Paraguai para a China, até para o inferno, mas você nunca vai esquecer Posso lhe mostrar? Sim, entendi um pouquinho Sim? Não é? Olha a boninha Olha a parada Posso lhe mostrar? Com certeza? Sim Olha bem para o relógio Por que eu mostro isso para ela sempre? O anão mostrou para ela também Mentira É grande ou pequeno? É enorme Fale alto, pai Fale o que é enorme Você gosta de gosto enorme? Ficou em choque Não dá nem clicar no olho É? Não Meu, meu Como é empresário em espanhol? Empresário E é um empresário em espanhol É Gostou? Ou não? Sim, parece bom Sim, parece bom Sim, parece bom Não, não é isso É Não sei Que é de cima Que já é muito grande Ela se botava mais tarde Ela se assustou Tá vendo? Nessa hora Como foi sua cabeça? Sua cabeça com Só a cabeça Só a cabeça Que bate na cabeça toda É assim tipo como essa Coca-Cola Essa foi com a cabeça É assim que emociona Sim Um pouco maior Meu Deus Deboge O que? É tuyo É de você Todo tuyo? Sim Ou essa é bola, verdade? Mentira É mentira É real ou é mentira? É verdade Eu posso te mostrar de outro ângulo Pra não duvidar? Não é Ouviu? Quer, quer Entendeu? Não, pera, pera Mas tem que ser Toma Ouviu? É? É? Preparado? Esquida foda Não grita de novo Grita baixinho Grita pro dedo Patu Guarda Patu Essa emoção Ai, que arco Sim É que o que? Que arco Que arco Que arco Que arco Ai, que arco Ai, que arco Já vi de outro ângulo Nunca me voy a olvidar de isso En serio Nunca vai ser Que arco Não vai ser É que se disse Imagina que não era a minha vida Não Ah, senhor Não vai ser Por que o Bruno tá sério? Ah, senhor Imagina quando você ver ele assim Tá falando É? Respira Foda Nem pensava que ia deixar assim Não, 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 tranquilo Tá tranquilo? Não esperava, era isso Só tempo não esperava tanto Tá ansioso Não esperava que seja Não, não Está bem, está bem Está bem, tranquilo Está bem? Sim, graças É que é a segunda vez Já que eu estou Tramando com isso No Paraguai é igual ao brasileiro? Quente ou não? O tamanho é certo Não, não, não A pegada É brincadeira Não, o Paraguai é muito machista No Paraguai a galera é igual ao Bruninho, né? Fica assim, ó É Ele é Paraguai, o quê? Fala, galera aqui do canal Mansão Cortes Maromba Mano, é vídeo novo todo dia e toda hora Só as melhores partes Sim, a gente traz aqui os melhores cortes E solta aqui pra vocês Então é o seguinte Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E esquece, filho Daqui a pouco tem mais vídeo E se inscreve aqui no canal 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 E se inscreve aqui no canal